Na vida pode existir milhares, mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu, troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver um paraíso, minha verdade é você, meu lar